Eu sei que ele puxou, ele empurrou um aí, ele destravou um negócio e subiu a escada. Não sei onde que puxa não. Ai, Marimbondo. Espera aí que eu vou lhe ajudar a Alessandro, gente. Espera aí. Vamos alessar. Gente, Alessandro vai subir na escada. Cadê? Eu não estou te vendo não. Cara, eu não estou vendo Alessandro. Cadê? Eu não estou vendo. Aí eu vi de novo. Cadê você? Eu não estou vendo. Você viu só? Dá um oi para o pessoal. Só sobe até aí, né, bombiro? É o bombiro. Né, gente? É isso aí. Sobe mais um? Cuidado, hein? Pronto, agora pode descer. Já deu um... A galera, Alessandro? Cadê o beijo da galera? Pediu para seguir a gente. É isso aí, gente. Pode descer, meu filho. O bombeiro, Alessandro. Show, Alessandro. Show. 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 Agora guarda a escada onde estava. Ai, deitado aí no chão, né, meu filho? Você não pegou daí? Isso. Ih, ih. Quando ele chegar, eu falo com ele, arranca mais um pouco para a gente. Não. Não vou pedir mais, não. Ei, pegue de jeito para arrancar mais um pouco. Não, a dona falou que não era para a gente coisa. Ele que pegou aquele dia e deu dois para a gente. Mas ela falou para a gente não pegar pouco. Não dá lá para misturar ele. Não dá lá para mim. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto